Penegrino Solitário Penegrino Solitário Penegrino Solitário Ouvi falar Em que Jesus Descanso dar Será que a mim O viajou No cardarão Naquele eterno Descanso em vão No mundo aqui Aqui busquei Mesmo ilusões Eu só achei Mais ação Jamais irei Pois só não viu O pecador Mais em silêncio Harmonia Vem a paz Com alegria Cantam todos Junto ao trono Cantam Doutores ao seu Rei reitor Diz que esperam Os peregrinos Que hoje Lutam Por este mundo Tão rechoso Diz que chamam Para a Celestimação Do Senhor Diz que esperam Diz que esperam Diz que esperam De essa harmonia Vem a paz E a alegria Diz que esperam Todos que, junto ao trono, cantam louvores ao Seu Reitor. Eis que esperam os peregrinos que hoje lutam destributos. Amém, todos os peregrinos que eu chamo para a celeste mansão do Senhor. Para o Senhor, o Senhor após o caminho, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas como tem, tem o melhor que aceita, pronto, ele atende a quem, busca o Seu favor. Não me querem, digo, sou teu pecador. Vem com fé, pois Jesus ama os pecadores. Em humilde e prece, vou, já lhe ofertou. Para quem vai, com fervor, ele atenderá. Onde Deus, o vilão, Cristo nos leva a seão. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, alto louvor, a Jesus. Para o seão, para o seu apoio, o caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas como tem, tem o melhor que aceita, pronto, ele atende a quem, busca o Seu favor. Não me querem, digo, sou teu pecador. Vem com fé, pois Jesus ama os pecadores. E em humilde e prece, vou, já lhe ofertou. Para quem vai, com fervor, ele atenderá. O povo de Deus, o vilão, Cristo nos leva a seão. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, alto louvor, a Jesus. A Deus, aleluia. A Deus, aleluia.